Quando vivem os paraguaios, sorridentes da minha idade... Fala galera, tamo nós aqui de volta no canal do Santo Fole Pra mais uma grande entrevista Roda a vinheta, bicho velho! É isso aí rapaziada, hoje eu tenho a honra de receber aqui no canal do Santo Fole Meu amigo Estevão Guedes, o missioneiro Paisa, bicho velho! Seja bem vindo! Muito obrigado Paulinho, muito obrigado a todos aí Os telespectadores do Santo Fole Esse canal aí que tem nos dado muita alegria Falando desse instrumento aqui que é uma paixão Inclusive nós estávamos agora nos bastidores Comentando sobre a nossa união dos gaiteiros Isso aí é uma coisa muito bonita E a gente ama esse instrumento É um instrumento muito peculiar E que nos faz uma paixão muito grande Desde muito novo Ele faz parte do corpo Faz parte, faz parte Eu sem acordeona, assim Eu vou abrir um parêntese agora Que aqui com os serranos Eu estou sem acordeona há um tempo Inicio cantando ali E me sinto, sabe, desprotegido Porque a acordeona faz parte de mim A vida inteira eu tive com ela Desde o início do baile até o final, né? Então isso aí, a acordeona faz uma falta Assim, o cara fica desamparado É, parece que está pelado Isso aí, é isso aí Meu amigo, vamos começar do começo Estou Quantos anos você iniciou na música, no acordeon Por onde você passou? Vamos contando aí até chegar nos dias de hoje Paulinho, eu venho de uma família musical Lá da região missioneira, né? Dos Guedes Então, desde muito cedo Eu me criei ouvindo o meu pai, né? Nenê Guedes Com um conjunto que na época ele tinha lá Que era o grupo Missões, né? Então ele aí foi um dos precursores dos Guedes Aí na questão da música, né? Ele ensinou os irmãos Já vinha do meu avô que tocava a gaita de botão Tocava violão também E tudo isso aí a gente acompanhava dentro de casa Porque os ensaios eram dentro da minha casa Toda aquela questão de preparação Pra te ter uma ideia O conjunto naquela época usava todo mundo a roupa igual, né? Então a minha mãe que cuidava de toda a pilxa De todos os integrantes do conjunto Então desde isso aí era dentro da minha casa E tinha 24 horas de música E aí tu sabe como é que é Sempre tem um grisinho que fica na volta ali Bate numa bateria, encosta numa gaita Puxa as cordas do violão, né? E foi mais ou menos por aí que eu iniciei, né? Vendo toda essa movimentação do meu pai Ensaio Meu pai era muito estudioso com essa questão do ensaio Ele ensaiava muito Se eu puxasse 10% do ensaio dele Eu tava grandão Então comecei assim Olhando Mas aquela coisa, né? Meu pai tinha uma Super 8 na época Que é recente, é comprado E aí tu vê o dilema do gurizinho Que tu fica assim, né? Se mordendo pra pegar aquela gaita E botar no colo Mas a gaita ficava aqui, né? Botava a gaita no colo E ficava pra cima, né? E eu comecei a pegar escondido Escondido Porque ele dizia Não, a gaita é muito cara, né? Opa Acho que eu escapou um detalhe agora Na época Na época Na época Porque era um instrumento raro na época Hoje já é mais tranquilo E aí o que que acontecia? Minha mãe começou a me botar no colo A gaita ali E eu comecei com os dedinhos aquele, né? Do meu jeitinho ali Fui tocando alguma coisinha Já viu que levava jeito Até que um dia meu pai saiu e voltou Esqueceu não sei o que Chegou em casa Tava eu com a gaita no colo E aí me escorreu aquele suor De esquentar a cara E as orelhas Vermelhou E eu disse assim Eu acho que hoje eu entro pro gaita É pomando Eu acho que eu entro pro gaita hoje, né? E ele ficou, eu molhado assim Tu quer aprender a tocar gaita? Isso eu com 7 pra 8 anos, né? De idade E eu digo sim Quero, quero Então tá A partir de hoje, então Eu vou começar a te ensinar E aí foi a minha iniciação musical Com o meu pai Comecei ali a partir dos 8 anos, né? A aprender escalas Aquela coisa toda, né? Iniciação musical, né? Pra uma criança E comecei já na Super 8, né? Do jeito que dava, né? Do jeito que dava, né? A Super 8 pesava mais do que eu na época Imagina Hoje eu tô um pouquinho mais reforçadinho, né? Porque a gente vai pegando Hoje aguenta mais É, a gente vai pegando um condicionamento físico melhor, né? Com o passar do tempo Com o passar do tempo Comendo bem É E aí comecei a acompanhar meu pai, né? Na época com o conjunto ali Tocava 20 minutos Meia hora no bairro Mas pra mim já era Ah, tá louco, né? Pra quem tá começando É cancha demais Mas Deus Palco, né? E aí comecei A partir dos meus 10 anos de idade Eu comecei a acompanhar o meu pai Já ia pra estrada Já ia pra estrada Comecei a tocar E desde o início, assim Meu pai sempre foi uma pessoa muito aberta Com essa questão da música E trabalho Ele sempre me ensinou o quê? A música é o teu ganha-pão É o teu trabalho Tu tem que te dedicar E Não é necessariamente Que tu vai tocar apenas comigo, né? Grupo Missões Se tu receber convite Tu vai lá Acompanha O conjunto tal O artista tal E não tem problema nenhum Ele sempre me ensinou a me virar Como se diz, né? Tu sabe aí que No início Todo músico é assim, né? Nem tudo são flores A gente tem aquela parte Onde a gente precisa Ter o sanguezinho nos olhos ali Pra levar Pra levar adiante, né? Isso E aí foi assim Graças a Deus Sempre tive Muita sorte De estar rodeado De pessoas Especiais demais Assim, né? Quando que foi Quando que rompeu Essa coisa De você com a tua família ali No conjunto? Olha Demorou Demorou Porque nós éramos Isso Demorou porque o seguinte A gente sempre foi muito bairrista Nessa parte aí Os guerras Então eu tocava com o meu pai E tocava com o Jorge Entendeu? Eu tive uma época ali Entre os meus 13 E aos 20 anos ali Eu tava sempre tocando Ou com o meu pai Ou com o Jorge Inclusive tem vídeos com o Jorge ali Eu dei vinte Árvore Bonito? Bonito e quantia Só Só pedra e bico Então eu demorei bastante Assim Porque a gente Acreditava muito no trabalho Então eu fui sair Realmente Assim Do conjunto Do meu pai Eu já estava com Vinte e um anos Inclusive até tem uma história Muito engraçada Tem um festival muito Conhecido lá na região Que é o Festival da Barranca O Encontro da Barranca Onde se reúne músicos De todos os lugares Aí E na época O Frutuoso estava Em uma das edições Desse festival E a gente Conversou E o meu pai também Aquela coisa E ele comentou assim Nenê O apelido do meu pai Nenê Nenê O Erso está atrás De um gurizão Assim Pra ele fazer Foi uma história Bem engraçada E E o seu guri aí Tá No perfil que ele precisa Ele quer forjar Um gaiteiro Pra entrar Para o servanço Isso Dezessete anos atrás E eu com Acho que uns dezesseis Eu era na época Quinze, dezesseis E ele disse assim Vou te agradecer Mas nós temos O nosso conjunto E eu fiquei aqui Até agradecer Mas ele toca pra nós Ele toca comigo aqui Não está disponível Não está disponível E eu fiquei Como é Posso Posso falar? Posso Então eu demorei bastante Nessa Nessa questão De mudança Então Aos meus vinte e um anos Daí eu fui pro grupo Quero Quero Na época E aí toquei Foi bem rápida A minha passagem Ali Foi apenas um ano Um ano e pouquinho Que eu toquei Pro grupo Quero Quero E aí surgiu O convite dos mateadores Que aí Os mateadores Eu integrei Por vários anos A convite do Beto Entrei Em final De dois mil e doze E fiquei até Dois mil e dezenove Dois mil e dezenove Praticamente Foi quando Foi o convite Isso Depois de dezessete anos Depois de dezessete anos Quando eu vejo E eu digo assim Eu não acredito Eu fiquei Eu digo pro Daniel Daniel Eu não te vejo Fora do Serranos Tu é a cara Do Serranos Até um abraço aí Pro nosso querido Daniel 23 anos De Serranos 23 anos Esse homem aí Como diz o doutor O maestro Rack É uma pessoa Grande figura Muito Muito especial Assim Muito querido Então Eu tive várias passagens Com muitos artistas Alguns grupos Da região Também E teve um especial Assim Que me ajudou muito Na minha construção Musical também Que foi o Borges Ah A barbaridade O Borges Que escolinha O Borges assim Eu ensaiava com ele Todo dia Lá no apartamento Ele morou um tempo Na minha cidade Na época Lá em São Luís Lanzaga E então A gente Tinha muito contato Ele não pegava A gaita Ele te passava Apenas Conversando aqui E tal Ele não te ensinava nada Mas se tu tivesse ligado Não te ensinava nada Mas ensinava tudo Tudo Ele tinha Bagagem demais Bagagem demais Um abraço pro Borges Também Eu quero entrar nesse assunto Agora Quem são as referências De Estevam Guedes No Acordeon Na música Olha Eu tenho várias Referências Pela questão De a gente estar muito perto Da Argentina Também Tem aquele outro lado O pessoal Missioneiro ali Tem muito Também Tem bastante Então Claro Os Bertuzzi Que meu pai também Era muito fã Do Adelaide Do Adelaide O Edson O Edson Que é o professor Do shot Meu pai dizia assim Tira os shot Do Edson Os passarinhos Tem que tocar Tem que tocar Tem que tocar os passarinhos E o repertório Do meu pai Na época Era baseado Em cima dos serranos Inclusive Olha só Aí passa um filme Coincidências Passa um filme Na cabeça Tem músicas assim Que chega a me arrepiar Que eu me lembro Do meu pai Tocando E eu no meio Do bairro ali Quando a gente puxa Aquela determinada Música ali Remete Remete a história Assim O Albino Que ninguém Não tem como Não citar Não tem Pedro Raimundo O Borges O Carlos Borges Que foi uma das pessoas Que eu convivi Tive esse prazer Assim Desde criança E como ele é Da região lá O irmão dele Mora Morava E uma das irmãs Ainda mora lá Ele No mínimo Duas ou três vezes Por ano Ele estava em São Luís Lá e a gente se juntava E via ele tocar Eu tocava pra ele Aquela coisa Aquela troca de informação Que a gente sempre teve Os gaiteiros missioneiros Também A gente humilia Reduzindo Malaquias O meu avô também Que deixou algumas coisas Gravadas Não em disco Na época Mas gravações De fita de cassete Aquela coisa Que a gente conseguiu Resgatar Então Muita coisa assim A gente conseguiu Resgatar De festas Que existia na época Era A questão Da serenata Que fazia Então Reunia todo mundo Na casa do Paulinho Lá e fazia uma serenata E aí Às vezes virava um bairrinho E às vezes ficava Os gaiteiros ali Fazendo aquele encontro De gaiteiros E gravavam E gravavam Então isso aí É uma coisa Que a gente conseguiu Também resgatar Através de amigos Que tinham feito Isso aí Na época Aí tenho também Raul Barbosa Raulito Raulito Que é um dos professores Do Tchamame Ernesto Montiel Então eu tenho Uma gama muito grande E fora disso aí A música brasileira Também tem alguns nomes Chiquinho do Acordeon Dominguinhos Sivuca Oswaldinho Tá louco E fora do Brasil Richard Galliano Frank Marot Art Van Damme Então são pessoas Que eu sempre escutei E tentava tocar Alguma coisa Inclusive A gente está sempre Atrás De tentar Meu pai sempre me ensinou A fazer isso aí também Não pode tocar Um estilo só Do nosso jeito Do nosso jeito Com 10, 11 anos Mas tem que tocar Do jeito que dá Do dia novo porca Do jeito que dá Do jeito que deu Então a gente Estava sempre procurando Tudo que era relacionado A gaita A gente estava sempre atrás Que bacana Então essas são As minhas influências E por ironia do destino Tive a felicidade De conviver com alguns Inclusive hoje Integro o Serranos E como tu comentou Eu passo um filme Na cabeça Porque o Serranos Sempre foi referência E o Edson Um ícone Da gaita Fazer parte disso agora Eu disse pra ele Até Às vezes a gente Se junta lá na chácara Na série E toca Eu digo assim Doutor Eu fico constrangidaço De ter que tocar Na sua frente Imagina Por mais que a gente Que ele nos deixe Muito à vontade Mas é uma responsabilidade Muito grande E tocar Representar Tudo que ele já fez E faz ainda A frente do Serranos Isso aí é uma responsabilidade Responsabilidade Muito grande Mas você faz com maestria A gente tenta A gente tenta Vamos ser defendendo A pouquinho a gente vai Se agarrando Agora aquele papo Um pouco mais descontraído História de vale Tem alguma que você lembra? Uma situação engraçada Que se viveu na estrada Ou até a trágica Porque a trágica Acaba ficando engraçada Fica engraçada também Pois tu sabe assim Tem uma história Que essa aqui Me marcou muito Até não é de baile Mas é na estrada Eu estava acompanhando Um cantor O nome dele é Martinelli Não sei se de repente Já deve ter conhecido ele ou não Ele é uma figura Assim ó Muito engraçada E ele me contratou Na época Para acompanhar ele Em dois rodeios Em Rio Negro E Ali em Canoinhas E aí o seguinte A gente saiu Ele marcou Eu cheguei lá Só que ele marcou Uma semana antes E aí aquela coisa Sabe como é que é O cara sai meio Uma semana antes Voltava depois E a gente vai fazendo Uma festa aqui Uma festa ali E chegamos nesse rodeio Em Rio Negro Dois dias antes E num dia antes Ele tinha marcado Uma festança Um toque de gaita Aquela coisa Antes Só para o pessoal Da organização E aí a gente começou A fazer aquela Aquela tertúlia Vários artistas E aí aquela festa Foi pegando forma E um trago aqui E um trago lá E o Martinelli começou A sair fora do ar E aí aquela coisa Nós estávamos meio acampados Tinha uns colchões Das barracas ali E aí puxaram o colchão Botaram o Martinelli E nós temos Naquela madrugada Assim dele gaita E um amigo meu Um músico do Paraguai O Cesar Sosa De harpa Tocando ali Tocando clássicos ali Coisa Que a gente podia Podia tocar junto Gaita e harpa E ele puxou Galopera E o Martinelli Dormindo De bruxo Com os bracinhos Para trás Nunca mais me viu Fazia já umas duas horas Que ele estava ali E ele Apagado Apagadito Assim Chegaram na velhinha E fizeram assim Não sobrou nem a faísca Não Nem faísca E aí o Cesar Puxou E eu De gaita Meu irmão de violão E aí Eu vi que o Martinelli Mexeu a cabeça Deitado De bruxo Quisa reagir Aham E aí o toquinho Pena ser gai Que aquela coisa Vem cama ali E chegou na hora De cantar O Martinelli Assim Tirou forças Não sei da onde Naquela hora E levantou Só a parte da frente Assim E ficou aqui Escoradinho No colchão E começou a cantar Meu nome é Paraguai Sorrentes Caiu Caiu É mortaçou Não é impossível E nós comecemos A dar risada Com aquela cena Ele deitava E de bruxo Só levantou E ficou assim Os bracinhos tremendo E levantou de novo Com tudo que ele podia E quando chegou Quando chegou no refrão Assim Galopé Mais alto Alto Assim Alto Aí não levantou Não levantou Não levantou Aí ficou Porque o cara levantou E ficou na ponta das mãos E começou a baixar 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 Eu uso elas Para produzir conteúdo Inclusive Dá para usar essa Isso mesmo Isso mesmo Porque é uma coisa Assim que tu nem imagina Que vai acontecer Rapaziada Eu conversei aqui Com o Estevam Guedes Antes dele tocar Uma moda Aqui para nós Eu queria que você Deixasse um conselho Uma dica Alguma coisa Para a gurizada Que está começando Na acordeon Como meu colega Edson comentou É uma responsabilidade Muito grande Falar Sobre esse Esse tema Esse assunto Mas Eu acredito O seguinte Eu venho De uma família Onde já Desde pequeno A gente teve Contato com a música Mas Eu digo o seguinte Que A música É um dom divino E todo mundo Todos nós Podemos Desenvolvê-lo Alguns Com um pouco mais De Facilidade Outros Com um pouco mais De trabalho Mas isso aí Todo mundo Consegue Desenvolver Eu digo que Ela aproxima pessoas Nos leva em lugares Que muita gente Não tem A oportunidade Nos faz Ter experiências Nos traz Essa conexão Eu digo conexão Com o divino Então Além de nos dar Uma vivência Muito bonita Então Eu digo a todo mundo Assim Que procure Procure com certeza Que a música Tem muito A ensinar E a oferecer Para essa nossa Caminhada Nessa jornada Aqui Terrena Então É mais ou menos Por aí E Quero mandar Um abraço A todos Então Que trabalham Com a música Diretamente Ou indiretamente E que sigam Não desistam É um caminho Às vezes Ardo Mas que sempre Nos recompensa Vale a pena Sempre vale a pena Tá aí então Dá o prazer De tocar uma moda Para nós Mas deveria Vamos tocar Alguma coisa Essa peca Essa pretona Inclusive Está para o bric Está para o bric Mas então Vamos negociar Naquela situação Que nós estava falando Olha Acho que uns Dois e meio Dá para negociar Nela Cara Assim Bem tentadinho Dá 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 Daí o seguinte Já batemos Naqueles Dois e meio Dá Certo É Vamos ficar Cada um Com a sua É Ou fizeram Detaco Tá bem Detaco Fica legal Um por um Né Não 120 Baixo 120 Baixo Os baixos São iguais Também Vou pensar Vamos pensar Então Vamos tocar Alguma coisa Assim Da Da Nossa Região Tchau Tchau É o lado. Amém. 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 Amém.